Infelizmente, uma quadrilha invadiu uma garagem, garagem de ônibus, de veículos de transporte, que colocou fogo em uma van. O vigia foi rendido, mas depois que os invasores entraram e atearam fogo na van, o vigia ainda conseguiu evitar que o fogo se alastrasse em vários ônibus que estavam no local. A ação seria uma represália devido à prisão de um dos integrantes do grupo. Confira aí. Segundo a polícia militar, cinco homens em duas motos e um carro renderam o vigia de 56 anos no pátio da empresa Braulino, em Nova Serrana. Quatro bandidos estavam com um galão de combustível e atearam fogo em uma van. O quinto criminoso levou o vigia para os fundos da empresa. Em seguida, o bando fugiu. O vigia ainda teve tempo de entrar no veículo que estava pegando fogo e tirá-lo de perto dos ônibus que estavam estacionados para que as chamas não se alastrassem. Ele não se feriu. Ainda de acordo com a PM, a suspeita é de que o incêndio criminoso tenha sido a mando de um traficante conhecido na cidade como forma de chamar a atenção, já que um parceiro dele foi preso no mesmo dia. É, isso está parecendo Rio de Janeiro, né gente? Maranhão que a gente viu há pouco tempo, Espírito Santo, capitais que têm problemas relacionados à segurança pública. E tem muitos problemas, como por exemplo, nós estamos vendo aí a situação do Rio de Janeiro, todos os dias policiais sendo mortos. E isso daí represália, represália a coisa da feia. Há muito tempo, né? Há muito tempo que nós estamos dando grito aqui. Tenham certeza. Nós não falamos ou pegamos no pé aqui das autoridades, né? À toa. Mesmo porque o nosso intuito não é esse. E quando eu falo autoridade também, às vezes a pessoa fala, ah, mas é a polícia. A polícia nem sempre, nem sempre. Neste caso relacionado à violência, a polícia pode ter até a sua parcela de culpa. Mas, infelizmente, a maior parcela, né, está, a responsabilidade é dos nossos administradores, dos nossos homens públicos. Com relação às leis, com relação à estrutura, com relação ao número de homens, tudo isso. Com relação à pauta de políticas públicas, dependendo da situação, Nova Serrana é um caso diferente. Diríamos que a gente tem que tratar Nova Serrana de uma maneira especial, porque é uma população que cresce muito, de uma hora para outra, né? E isso faz com que também os problemas cresçam. Só que é muito difícil acompanhar, a estrutura acompanhar esse crescimento da população, porque a gente sabe que muita gente vai para Nova Serrana para tentar ganhar a vida. Pessoas aí do Norte Minas, de várias partes do país, e não são essas pessoas culpadas do que acontece, infelizmente. Elas chegam e encontram a situação dessa forma, e aí tem uns que, infelizmente, né, bandeiam aí para o lado do crime, e aí a situação complica. E aí a população fica refém dessa situação toda. E aí E aí